Você não precisa ficar preso a uma corretora só, então você pode abrir uma conta em uma corretora, ver como é que é, ver se o layout do aplicativo é amigável, ver se você vai conseguir operar naquele aplicativo. Eu já tive um caso de abrir, a primeira corretora que eu abri, foi horrível o atendimento, né, porque tem diversas, né, foi horrível o atendimento, não conseguia fazer meu login e tal, 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 tal. Quando eu consegui, eu olhei e falei, nossa, mas é muito difícil mexer aqui e tal, deixa eu ver outra. Aí eu entrei numa outra e hoje eu tô usando ela, né, pra quem quiser aí, né, A gente usa hoje a Clear, né, que é super amigável, super fácil de mexer, inclusive pra poder investir em ações, né. Você fala, nossa, ações é muito longe da minha realidade, não é mais, pessoal. No próprio aplicativo você faz tudo, você compra, você vende.